Então galera, tamo aqui na CicloBike aqui, comprando as peças pra Totem Comprando aqui a mesinha, o guidom e as outras peças aí Vamos comprar aqui, vocês vão acompanhando aí, beleza? Tamo junto Então galera, aqui ó, pegamos o central aqui, vamos pegar as outras peças A mesinha, o guidom tá aqui, pode pegar ali Mais o que? Pé de vela, né? Aqui galera, pé de vela aqui, ó, alta, baixa Dica que eu tô no rolé, e o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro, quero viver como vivam os ex E aí, então galera, aqui ó, os passadores, os passadores, olha aqui ó Os, manda vocês aqui mesmo? Os pões vezes daqui mesmo, ó, estão vendo aí, ó, filé da hora, pá, pê, mais do que Então galera, esse daqui é o campo dianteiro, é, traseiro, esse daqui é o campo dianteiro Mas vamos pegar a catraca agora Tamo aí, vai acompanhando o vídeo aí Aqui galera, ó, catraca traseira Seis velocidades Pra gente de marcha aqui, ó, da GTS Filé, pá, pô, 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 pô Então galera, essas aqui são as peças que a gente comprou, tá vendo, ó Guidon, câimbro, pé de vela, catraca traseira Não tem catraca da frente mesmo Catraca traseira, câmbio dianteiro É, mesinha, marcha, marcha, ó meu Deus Corrente Corrente Câimbro E esse aqui mesmo, o neocentral, né? É, jogo central Quer dizer que é filé no grau, que já vem tudo embutido já É, então galera, esse vídeo vai ser esse mesmo É, não vai dar pra mim gravar mais aí, porque, tipo Que seria isso? Que sim Porque tipo, ó, a gente ia comprar aquele amortecedor ali, não tem? A gente ia comprar aquele amortecedor ali Só que porém, ele é standard E a totem é ovo, entendeu? Aí não vai dar pra comprar Aí a gente fez pedido já do ovo, tá pra chegar E aí se, e os restos das peças que for vim Eu vou mostrando pra vocês aí Valeu aí, tamo junto Quero sem like nesse vídeo aí Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa Saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha...